Eu sou apenas alguém, ou até mesmo ninguém, Talvez alguém invisível, que admira a distância, Sem a menor esperança, de um dia tornar-me visível, E você, o seu motivo do meu amanhecer, E a minha angústia ao anoitecer, É o que eu caso, Eu a criança pobre, menino solitário, Que quer ter mais do que pode, Dono de um amor sublime, Mas culpado por querê-la, Como quem olha a vitrine, Mas jamais poderá-tila, Eu sei de todas as tuas tristezas, E alegrias, Mas você nada sabe, Nem da minha fraqueza, Nem da minha covardia, Nem sequer sabe que eu existo, Como num filme banal, Entre o figurante, E a atriz principal, Seu papel era irrelevante, Pra contracenar no final, Eu sei de todas as tuas tristezas, E alegrias, Mas você nada sabe, Nem da minha fraqueza, Nem da minha covardia, Nem sequer sabe que eu existo, Como num filme banal, Entre o figurante, E a atriz principal, Seu papel era irrelevante, Pra contracenar no final, Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto